J com U faz? Bu Ju 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 O que você tá fazendo agora? Ah, fazendo a bagunça Mamãe, tô fazendo Fala assim, eu tô mexendo com massinha Mamãe, tô fazendo isso Destruição pura Ju Ju Qual é a próxima letra? Qual é a próxima letra? Mãe, eu tô trabalhando em crise Pra bater tijão A gente agora tem que fazer o L, hein, Bem? Aham, é possível Qual que é o som do L? L L Isso L Lá Lá L 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 Esse já foi o J Vamos fazer o macarrão? Depois do L vem o M M De mamãe Como é que é? Como é que é a família do M? M 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 Ó, deixa aqui, deixa aqui pra eu fazer o macarrão, a gente não falou que vai fazer o macarrão? Cadê a faca? Eu acho que tá bem aqui, deixa comigo que eu pego pra você, deixa comigo, cuidado, não pula, só pega o pacete de mergulho, você vai mergulhar aonde? M 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